Donkey fala sobre a segunda guerra mundial Então mano é segunda guerra mundial Duvido você parar o ventilador e ligar com a mão Ai 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 minha mão Donkey você dirige o que? Carro ou moto? É branco e dourado Ai mano é o seguinte Esse vestido é preto e azul Se você chegar comentando que essa porra é branco e dourado Meu amigo, o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Lança de coco Tá travado de baile, lança de coco Pra fora e sai dançando Hoje ele escapou o clope Acho que tô vendo o bicho Vi o gato pôr no ovo Tá travado de baile, lança de coco Você consegue lamber o cotovelo? Como eu faço pra eu mandar pergunta? Então mano, é só você comentar aqui embaixo, tá ligado? Pega na área de comentário aí embaixo E comenta lá, tá ligado? Comenta lá que eu vou selecionar algumas perguntas E eu pego as melhores, tá ligado? Então mano, manda pergunta da hora nessa porra Oh my god Oh my god